Olá, eu sou o BR Titaro e seja bem-vindo para mais um vídeo e hoje estamos de volta com mais um vídeo em VGC19, mais uma vez com aquela equipe de Tricky Room do Aeron do Top 16 do Mundial de 2019, desse ano aí. E antes da gente começar a falar de jogar, de falar um pouquinho sobre a equipe, eu queria lembrar vocês que a gente está com uma campanha no Catarse aberto, então se você puder doar qualquer quantia acima de R$10, que é o mínimo do site, é só clicar aqui no botãozinho verde, apoiar, e eu vou ficar muito feliz de receber o seu apoio. Lembrando que eu estou sem computador, estou tendo que gravar com o computador da minha namorada, isso demanda muito tempo, demanda muito trabalho, sem falar que ela fica sem o computador dela, então vários problemas, então qualquer ajuda será bem-vinda, tanto financeira quanto se você puder compartilhar o vídeo para me ajudar a conseguir mais doadores, eu ficarei muito feliz. Lembrando que aqui existem algumas recompensas que vão, desde aparecer o seu nome no banner, que vai aparecer daqui a pouquinho, até concorrer a um artbook dos 20 anos da franquia Pokémon, que nem foi lançado aqui no Brasil. Beleza pessoal, então agora está aparecendo aí o banner das pessoas que já doaram, eu queria muito agradecer a todo mundo pelas doações, todo mundo por ter confiado no meu trabalho, e eu prometo a vocês que todo esse esforço financeiro de vocês não será esquecido, e o esforço de quem está compartilhando também não. Beleza? Bom pessoal, então hoje eu vou utilizar a mesma equipe que eu usei no vídeo passado em VGC, então se você não viu, vou deixar o izinho passando aqui o link na descrição, lá eu falo um pouco sobre a equipe, hoje a gente vai direto para as pancadas, então eu vou procurar a primeira partida, torcer para não achar muita coisa estranha, e assim que encontrar o retorno. Bom, voltamos, é um time bem legal, com Kyogre Raikwaza, que é um core bem comum, né? Ele tem Landorus, tem Coco, mais o Mega Gengar com Tapu Fini, que também é bem forte. Trick Room vai ser providencial nesse jogo, com certeza, uma vez que eu consigo acertar Trick Room, eu vou estar em uma situação bem tranquila, eu preciso me livrar do Gengar também o quanto antes. De qualquer forma, acho que eu vou abrir de Lunala junto com Incineroar, atrás eu vou levar Snorlax, Stacataca parece legal nesse jogo, hein? Não, 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 calma. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou levar Snorlax junto com Lunala para tentar citar Trick Room o mais rápido possível, e atrás eu vou levar Stacataca e Raikwaza, porque Raikwaza também é muito bom nesse jogo. Vamos ver. Ele abriu de Kyogre junto com Gengar, ok. Ué, é o Kyogre Scarf, uuuh, olha só, cara, Scarf Kyogre, isso é bem legal. Isso, vai vir um Othersprout super doído, socorro. Eu vou bater Return no Kyogre só para causar um pouco de dano nesse bicho, para enfraquecer um pouco o Othersprout dele. Nossa, 35%, eu recuperei um pouquinho. Eu podia ter clicado no BLE já, mas eu fiquei com medo dele. Bom, agora o Othersprout não vai ser mais tão forte assim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou Raikwaza junto com mais um Return no Kyogre para causar um pouco de dano. Acho que ele vai repetir o play de clicar Shadow Ball e o Raikwaza vai tomar o drop. Meu Deus do céu, que triste. Oh, crítico! Ok, esse drop no Raikwaza foi meio chato, mas tudo bem, porque o Scarf era o Kyogre, então, por enquanto tudo tranquilo. Eu não entendi por que ele não Mega Evoluiu, de qualquer forma não importa. Eu vou Mega Evoluiu o meu Raikwaza, proteger e recuperar minha Papa Barry do Snorlax. Ele tem Hidden Power Ice, pelo jeito, com Sludge Bomb. Ah, conseguiu o Poison. Sacanagem. Bom, comi minha Barry, que é o importante. 7-1, o Koko é mais rápido que eu. Ele vai clicar em TPI de novo. Então, eu vou estaca-ataca junto com o Return no Koko. Causar um pouquinho de dano no Koko. Eu não quero perder meu Raikwaza ainda. E esse tap no Koko clicando em TPI, isso pode ser preocupante. Oh, Dazling Gleam, legal, legal. Ele clicou em Sludge Bomb. Vai tomar um bom dano. E aqui eu vou clicar Trick Room junto com o Return no Tapo Koko. Esse Gengar, será que ele tem Focus Blast? Nossa, Critical Hit, sacanagem. Sludge Bomb, oh, muito bom, muito bom, muito bom. É, aqui é basicamente game. Porque eu vou entrar de Mega Raikwaza. Vou clicar Gyro Ball no Gengar e Earth Power no Koko. É, aqui é praticamente game. Praticamente game. Ih, ele é SESH, rapaz. Olha só que perigo. Earth Power no Koko já era. E ele tentou hipnose. Por algum motivo ele tentou hipnose e o próprio terreno dele me protegeu. É, e aí o Cursed Body me ferrou, mas vou ter que ir pro Rock Slide de qualquer jeito. E vou clicar Dragon Ascent no Raikwaza dele. Se eu conectasse esse Rock Slide... É, eu vou ter que... É, eu não posso brincar. Eu vou ter que ir pro Dragon Ascent no Raikwaza mesmo. Não tem outra opção. E aqui meio que talvez eu vença, não? É, ele tem um time estranho. Eu não gostei muito do time dele, na verdade. Porque, tipo, ele tem o Raikwaza Kyogre... Ah, o Mega Raikwaza. É, faz sentido. É, tô viajando. GG, Lois. Bom, uma partidinha legal. Vou achar mais uma e assim que eu encontrar o retorno. Bom, voltamos. Tem um Slurpuff ali. Slurpuff não... Como é que chama? Jumppluff. Por que tem um Jumppluff ali? Não devia ter um Jumppluff ali. Socorro. De qualquer forma, Staka Taka vai ser bom nesse jogo. Fini também parece ser bem interessante. Eu vou abrir de Fini... Junto com... Incineroar. Calma. Não. É, porque o Raikwaza vai ser bom, mas... Bom, eu vou abrir Fini... Incineroar. Eu acho que ele vai abrir com esses dois aqui. Pra ter o Indie e o Dracomiter. Tenho quase certeza. Vou abrir com Fini, Lunala, Staka Taka e Snorlax. É. Vou fazer isso. Não levei Raikwaza pra esse matchup. É. Foi o que eu imaginei. Aqui eu vou clicar... Ele vai clicar Z-Move em alguém. Algum Z-Move tá vindo aí e eu sei disso. Mas por outro lado eu sei que eu não morro também. Então eu vou clicar Moonblast ali junto com o Trick Room. E vamos ver. É, aí vem o Z-Move e esse Asc Dunsper não vai matar a Fini. Nossa, matou. Meu Deus. Teu Indie, Trick Room. Ok. Por enquanto, tudo ok. Eu vou abrir aqui disso. Eu vou clicar Rock Slide junto com Moongeist. Eu acho que naquele Naganada eu mesmo. Vou Moongeist no Naganada. Oh, ok. O cara leu como um livro. Me lido como um livro. Gone. Ok. Pera aí. Eu acho que eu cliquei no botão... Oh, meu MissClick me salvou, cara. Meu Deus. Agora eu vou de Aeroball aqui. Junto com Moongeist aqui no Jumpluff. Porque eu não faço a mínima ideia do que esse bicho quer fazer comigo. Eu tô com medo. Pera. Esse aqui já revelou... Ah, ele já revelou Z-Move. Então aqui eu posso clicar de Aero tranquilo. Junto com Moongeist aqui no Jumpluff. É, Gone Naganada. E aqui eu vou simplesmente clicar Moongeist. Junto com Jumpluff não era pra... Nossa Senhora. Anchor. Ok. Clicou Anchor no meu Moongeist Beam? Entendi, não. Mas tudo bem. Porque o último bom dele é... Grawdon. Primal Grawdon. Ok. Eu vou clicar Rock Slide junto com Moongeist Beam no Grawdon. Ah, olha só. É, tentou. Tentou. Mais dois. Defesa. A defesa desse destaca-ataca tá gigantesca. Nossa, tirou absolutamente nada. Eu vou clicar de Aero Ball junto com Moongeist. Aqui é GG. GG, jovem. Eu vou achar mais uma então e assim que eu encontrar eu retorno. Bom, voltamos e é mais um time interessante. Ahn... Ho-Oh. E... De Alga. Tá. Estaca-ataca vai ser muito bom nesse jogo. Eu vou levar Estaca-ataca com certeza. Ahn... Trick Room pode ser bom nesse jogo também. Mas Estaca-ataca é super bom nesse jogo, na minha opinião. Ahn... Eu vou abrir de Raikwaza... Fini. Taca-ataca. Snorlax. Ahn... Snorlax pode ser bom nesse jogo também. Snorlax... Snorlax ou Lunala. Lunala também vai ser muito bom nesse jogo. É, eu vou levar Lunala. Vou levar Lunala. Ok. Eu já imaginei que ele fosse abrir com isso. Ahn... Eu vou clicar Dragon Ascent na Lopane. E... Z-Move Hydro Vortex no Ho-Oh. Direto. Ofensivar direto. Peraí. Pra falar a verdade... Eu vou clicar Dragon Ascent na Lopane. Junto com Hydro Pump no Ho-Oh. É... Não vou arriscar ainda não. Clicou Fake Out. Se eu conectar esse Hydro Pump vai ser muito legal. Maravilha. Conectei. E aqui eu vou clicar... Protect. Posso até clicar com Steam Speed junto com Moon Blast, não posso? Eu vou clicar com Steam Speed nesse coco junto com Moon Blast na Lopane. Porque tipo... Se é que o Steam Speed deve matar esse Tapu Koko, Ice Punch não vai matar o meu Raikosa por causa do terreno que diminuiu o dano super efetivo dos mons do tipo Voador. Então... Ahn... Boa jogada. Boa leitura. Boa leitura do meu oponente. Boa leitura mesmo. O Return, por outro lado, vai tirar um bom dano. É. Mas o Moon Blast vai tirar muito mais. Ok. É... Ele tá com Dialga em campo. Dialga Ho-Oh. Ok. Aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar Earth Power no Dialga junto com Hydro Vortex no Ho-Oh. Ok. Bom dano. Toxic. Hum... Esse Hydro Vortex tem chance de matar, não tem? Nossa, tirou muito dano. Muito pouco dano, se for ver. Ahn... Dragon Pulse. Hum... Ok. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou Lunala. Hum... Vou clicar Moon Geist Beam junto com Moon Blast. Tudo aqui. É. Acabou caindo no final. Nossa, ele errou dois Toxics seguidos. Sacanagem. Mas por que que o Ho-Oh tem Toxics? Sei lá. Essa é uma boa pergunta. Eu vou clicar Trick Room. E vou... E vou clicar Hydro Pump aqui. Sinceramente. É. Recorder. O Trick Room vai ser bom. E agora eu posso clicar Moon Geist aqui, junto com Hydro aqui. O Trick Room é bom. O Trick Room é bom. O Trick Room é muito bom. Calma. Pera aí. Calma. Vamos por partes. Eu posso dobrar aqui, mas ele tem Recover Toxic. Vou clicar Moon Blast com o Geist junto com o Moon Blast. É. Pera. O Tapo Coco é... Vou livrar do Tapo Coco de uma vez, vai. Vou clicar Hydro no Ro-Oh. Por que eu tenho Rock Slide no Staka-Taka atrás? Então... Pode ser que eu já meio que venci desde que eu connecte algum deles, né? Ahn... Sei lá. Hydro errei. O Hydro... Então é. Então até que não foi uma Play tão ruim assim. Daí eu derrubo o Coco. Ele vai ter Ro-Oh aí. Vai clicar... Nada. Obviamente. Porque ele já... Clicou o Toxic. Aqui eu vou clicar simplesmente Hydro. Junto com Moon Geist. Protect. Ok. Moon Geist. Ahn... Ele é Pressure. Muito safadinho, hein? Muito safadinho mesmo, hein? Vou clicar Sai-Shock. Junto com Moon Black. Oh. Oh. Vou clicar Moon Geist aqui e vou Staka-Taka. Que ele deve ter... É... Ele deve ter, né? Sai-Shock junto com Rock Slide. Ele deve proteger. Ok. Eu vou clicar Trick Room. E vou estar para o fim. É. Que ele não vai derrubar minha Lunala em um. De jeito nenhum. Ok. Aqui eu clico Sai-Shock. Junto com Moon Blast. É. Um... Que eu conectar já era. Beleza. Eu vou achar mais uma partidinha então. E assim que encontrar o retorno. Ok. Voltamos. Tem um time de Naga Nadel. Pedon. Dual Primal com Naga Nadel. Lele. Dual Primal. Dual Tapo. Meu Deus. Isso aqui tem T-Wind. É bem óbvio. Ele deve abrir com esses dois. Vou abrir Lunala. É. Ter o Indy mais uma vez vai me dar muito bom resultado nesse jogo. Eu vou abrir de Lunala junto com... Fini. Fini acho bom. Para ter terreno com o Tron. Raikwaza. Junto com Stakataka. É. Stakataka vai ser mais um jogo que ele vai ser muito bom. Ele acabou não abrindo com o que eu esperava. Mas ainda assim... Foi bom. Eu vou clicar Trick Room. Junto com o Protect. Errou. Maravilha. Bom. Aqui eu posso fazer o seguinte. Eu vou entrar direto de Raikwaza. Junto com Hydro Vortex no Groudon. Porque o Raikwaza vai tirar o clima do Primal Groudon. Ih rapaz. Ih rapaz. Será? Ih rapaz. Ih rapaz. Ih rapaz. Adeus. Pedom. O cara perdeu uma das melhores mãos dele. Isso foi ótimo para mim. Perfeito na verdade. O Trick Room está ativo. Então é bem possível que esse bicho seja mais rápido que todo mundo. De qualquer forma. É aquele momento em que eu posso clicar simplesmente. Dragon Ascent. Ou melhor. Posso Mega Evolui. Dá Protect. Junto com Hydro. No Incineroar. Ele tentou fake out nu. É. Foi bom. Foi bom. Foi bom. Foi bom. Eu estou no Trick Room. Então o Earth Power nesse. Junto com Hydro nesse. Então o Noc. Adeus Incineroar. Earth Power no Coco. Já era. Nossa. Eu acho. Bom. Modéstia à parte. Eu acho que eu joguei muito bem esse jogo. Eu acho que eu joguei realmente bem nesse jogo. Agora eu vou clicar simplesmente. Dragon Ascent. Junto com Moon Blast. É. Cara. Eu acho que eu joguei super bem esse jogo. Tipo. Claro. Eu não estou tão alto na ladder. Mas eu acho que eu joguei realmente bem. Eu vou procurar mais uma partidinha. Assim que eu encontrar o retorno. Ok. Mais um time daqueles que são padrão no formato. Chernogre. Junto com isso aqui. Perigo. Perigo. O que eu vou fazer aqui? Estacataca me parece ok nesse jogo. Por outro lado Snorlax me parece muito bom. Assim como Lunala. Eu tenho medo de ele abrir com isso daqui. Porque isso aqui consegue um Free Water Sprout sempre. Acho que eu vou abrir de Lunala junto com Incineroar. Para um fake out. Caso ele comece com aquilo lá. Eu consigo acertar Trick Room tranquilamente. E atrás eu vou levar Estacataca. Raikwaza. Raikwaza. Raikwaza ou Snorlax? Snorlax. Raikwaza. Vou levar Raikwaza por causa do Among Us. Ou Snorlax. Snorlax consegue se etupar aqui e aqui. Talvez até aqui. E agora Raikwaza. Raikwaza é bom. Mais ou menos. Deixa eu pensar. Dragon Ascent. Dragon Ascent. Ok. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou levar o Raikwaza. Adane-se. Fiquei realmente na dúvida. Se eu levava o Raikwaza. Ou o... Aqui eu vou clicar Trick Room. Junto com... Fake Out. No Incineroar dele. Vai aqui, né? Ah. Deu bom para mim. Aqui eu posso clicar Moongaist Bean. Junto com U-Turn. Tudo lá. Nossa Senhora. Eu vou Estaca-Taca. Eu acho que não vai matar. Vai? É, ó. Sai fora. O que eu fiz? Eu não sei o que eu cliquei. Socorro. Ah, eu protegi, mano. Não. Bom. Agora aqui é Moongaist Bean. Junto com... Espera. Eu vou clicar Moongaist Bean aqui. Se bem que esse bicho acabou de entrar com a cara. Eu vou clicar Double aqui. Eu vou lá. Ok. Me lasquei. Nossa. Esse cara... Bom. 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 Não tá tão ruim, não. Não me lasquei tanto assim também. Eu vou ensinar Roar junto com Rock Slide. Me livrei desse ensinar Roar. Já é um ponto pra minha Lunala. Aumentou minha defesa, o que é ótimo. Maravilha. Meu boost na defesa foi super bom. E o bom é que eu entrei agora de... Não foi isso aqui no ensinar Roar. Não foi? Foi. Então eu posso clicar... Fake Out aqui. Junto com Trick Room. Isso. Agora eu posso clicar... Nock aqui. Junto com o Girobol aqui. Ahn... O Girobol deve matar o Kyogre nesse momento. Não matou. O Nock também não vai tirar muito, mas enfim. Aqui eu consigo entrar diretamente com minha Lunala. E aqui é... Nock tirou... Nock tirou quantos? Nock tirou... Trinta, quarenta e pouco. É... Eu não sei. Eu acho que vale a pena. Snor. Pode ser Snor junto com um Geist. Não sei em quem. Mas acho que no Kyogre é melhor. Uh, rapaz! Sobrevivi! Ok. Ok, ok, ok. Agora a gente tem que ver o que é o último Mon. E as Urnes. Vamos bater Nock aqui direto. Junto com... Mon Geist aqui. Pera, 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 pera. Aqui eu acho que é Nock. Junto com... Dragon Ascent. Certo? É, eu acho que é isso. Bullet Punch. Nock para tirar Power Herb. Eu bateu... Eu bateu... Oh, é... Aqui é GG. Ah... Que pena. Mesmo. Que pena. Achei que eu estava indo bem. Achei que eu... Realmente que eu estava indo bem. Mas eu não podia ter perdido o Staca-Taca por motivo nenhum. Sendo que ele tinha as Urnes atrás. É, esse partido eu joguei bem mal. Eu vou achar mais uma e eu já volto. Bom, voltamos. E aqui a gente tem um Lunadon. Com Hitra. Que não é uma coisa tão comum nesse formato. Hum... Se eu tivesse levado os Norax naquela última. Eu acho que o resultado poderia ter sido bem diferente. Hum... Ok. Lunala é bom nesse jogo. Eu acho que o Staca-Taca também. Raikwaza também. Vou levar Lunala e... Ah, cara. Eu vou fazer assim. A gente vai entrar Lunala e Snorlax. Raikwaza. Fini. Staca-Taca é bom, mas nem tanto. Vou levar Fini. Mega Gyarados. Ok. Vai ter que dobrar ali. Eu vou clicar Trick Room. Ou melhor. Protect. Junto com... Belly Drum. Se bem que... Ah, eu não sei. Acho que eu vou Fini ali junto com Belly Drum. Depois eu protejo. É porque Mega Gyarados tem Mode Breaker. Mode Breaker ignora o Shadow Shield. Oh... Que isso. All Out Plano. E Ice Wind. Putz. Hum... Tá. Por essa eu não esperava. Ice Wind. Ice Wind. Mega Gyarados. Oh, Deus. Se eu tivesse clicado Trick Room, mano. Se eu tivesse clicado Trick Room. Que... Oh... Que bad, cara. Que bad. Double Ice Wind. Eu não tô entendendo é nada. Tô perdido aqui. Eu tô perdido. Será que eu vou perder pra isso? O que que eu vou fazer? Clicar Moon Blast lá. Tentar um Recycle Milagroso. Caso eu esquive de dois Ice... Mas, mano. All Out Plano Lincoln com... Oh, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Por que... Que diabo que aconteceu aqui? Ahn... Um Likatang junto com Trick Room. Tá. Shadow Ball Like... Lick, Lick. Socorro. Ok. Agora eu tô com Trick Room ativo. Agora... Posso clicar Hydro Vortex aqui. Junto com um Geist Beam aqui. Meu Deus do céu, cara. Oh. Bom. Tá tranquilo. Lick, Lick. Sobreviveu. Gente. Que bicho é esse? E conseguiu Drop ainda. Ok. Eu vou clicar... Moon Blast aqui. Junto com Moon Guard... Não, 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 não. Olha eu clicar no Moon Guard, no Moon normal de novo. Clicar Moon Blast aqui. Junto com o Sci-Shock aqui. Oh, meu Deus do céu. Que que é isso? Power Rip, Lick, Lick. Socorro. Power Rip, Lick, Lick, mano. Que que é isso? Ai, cara. Eu tô realmente perdido nesse jogo. O que que tá acontecendo com o Peter 1974 e 1974, cara? Oh. Ai, meu Deus. Eu vou clicar Hydro no Groudon. E vou entrar Raikwaza. Adeus, Groudon. É. Essa jogada sempre pega a galera mais novata de surpresa. Moon Geist. Junto com o Dragon Ascent. É. Nossa, cara. Que isso. É, esse jogo foi improvável, eu diria, né? Eu vou achar a última partida e assim que eu encontrar o retorno. Bom, voltamos. E um time que tem Shedinja. Eu tenho medo de Shedinja. A Gat mandou respeitar o Shedinja. Quem não se lembra? Oh, meu Deus. Bom, Staka Taka eu vou levar nesse jogo. Eu já perdi para as urnas da outra vez. Dessa vez eu não vou arriscar. Eu vou levar Tapu Fini também. E Raikwaza também. Vou levar Lunala, Fini, Raikwaza, Staka Taka. Acho que essa vai ser a opção de hoje. Tudo bem. Eu acho que assim eu cubro praticamente tudo. Ele abriu de Xernas, Graldon. Eu de Lunala, Fini. Eu vou clicar Trick Room junto com Protect. Se eu conseguir o Trick Room vai ser ótimo. O P-Blades não vai me matar, eu acho. É, exatamente. Trick Room ativado. Ok. Agora eu vou Raikwaza junto com Hydro Vortex no Primal Graldon. Ok. Primal Graldon gone. Ok, ok. Me livrei do Primal Graldon. Eee, o cara perfeitou. Eee, que alegria, que alegria. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Acho que foi divertida essa live. É, acho que eu tenho evoluído um pouco. A cada jogo, acho que eu vou evoluindo um pouquinho mais. Eu espero até a data do Internacional chegar lá voando. Eee, vamos ver. Vamos ver como é que eu vou me sair. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece de deixar aquele like. De se inscrever aqui no canal. Ativar as notificações. Dá uma olhadinha lá no Catarse. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e... Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.